a imprensa e as pessoas que acompanham a presente sessão e também as pessoas que acompanham de suas residências. Passamos para a votação da ata. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata número 2150 de 2022 da sessão extraordinária do dia 14 de janeiro de 2022. Requerimento, senhor presidente. Peço que consultem os colegas vereadores para dispensar a leitura da ata, sendo que todos os vereadores já têm ciência da mesma. Tem meu apoio. Solicito. Então passamos para a discussão da ata. Foi dispensada a leitura. Coloco em discussão a ata número 2150 de 2022. Não havendo discussão, coloco em votação a ata número 2150 de 2022. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Ata aprovada por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Passamos para a ordem do dia. Matéria do Poder Executivo. Solicito que o senhor secretário faça a leitura do projeto de lei número 008 de 1 de fevereiro de 2022, que define situação como decepcional interesse público e autoriza a prorrogação de contratos emergenciais e das outras providências. E do parecer conjunto número 11 de 2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação e da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Projeto de Lei nº 008 de 1 de fevereiro de 2022. Define situação como decepcional interesse público e autoriza a prorrogação de contratos emergenciais e das outras providências. Artigo 1º. Em conformidade com o disposto no artigo 234 da Lei Complementar nº 001 de 1990, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar pelo período de mais seis meses os contratos temporários e emergenciais excepcionais, com o vencimento até 31 de março de 2022 das funções públicas autorizadas pelas leis municipais nº 4.757, barra 2020, 4.824, barra 2021 e 4.826, barra 2021. Artigo 2º. Essa lei entre vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Federico Westphalen, ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2022. José Alberto Panosso, Prefeito Municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Aparecer Conjunto nº 11, barra 2022. Do Projeto de Lei nº 008, barra 2022. Ementa. Define situação como decepcional interesse público e autoriza a prorrogação de contratos emergenciais e das outras providências. Relator, vereador Raul Pazuc da Silva. Conclusões do relator. O presente projeto de lei autoriza a administração pública a prorrogar por mais seis meses os contratos temporários e decepcionar o interesse público. A medida impõe para possibilitar a manutenção da necessidade existente em vários setores da administração municipal. Tendo em vista que fim de dois prazos, a administração municipal pretende realizar licitação para a terceirização de alguns dos serviços. A referida prorrogação está plenamente embasada, não só pelo regime jurídico municipal, mas também pela Lei Federal nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Logo, essa relatoria entende que não há óbice legal e constitucional, sendo favorável à aprovação. É o relatório. Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2022. Raul Pazuc da Silva, relator. Os integrantes das comissões em cima de inclinadas, após as ponderações do senhor relator e análise do projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emitem parecer favorável. Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2022. Vereador Belonir Vendrusco, vereador Antônio Luiz Pinheiro, vereador Raul Pazuc, vereador Gabriel Germano Lamonato, vereador Giovanni Sarturi, vereador Reginaldo Ambrósio Pelegrim. Coloque em discussão o projeto de lei nº 008-2022. Não havendo mais discussão, coloque em votação o projeto de lei nº 008-2022. Quem for favorável permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito que o senhor secretário faça a leitura do projeto de lei nº 09, de 1 de fevereiro de 2022, o qual autoriza a convocação de profissional de veterinária para regime complementar de trabalho, e do parecer conjunto nº 10-2022, da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, e da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente. Projeto de Lei nº 009, de 1º de fevereiro de 2022. Autoriza a convocação de profissional de veterinária para regime complementar de trabalho. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a convocar um servidor efetivo detentor do cargo de veterinário para regime complementar de trabalho de até 20 horas semanais, a fim de atender às demandas excedentes temporárias deste serviço profissional. Parágrafo único. A convocação será pelo período de 90 dias, com remuneração equivalente e proporcional à remuneração paga pela jornada normal do respectivo cargo. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 9, Secretaria Municipal da Educação, Unidade 09.01, Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura, Projeto de Atividade e Manutenção das Despesas de Pessoal Agricultura e com os elementos de vencimentos e vantagens fixas e contribuição patronal RPPS. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Federico Westphalen, ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2022. José Alberto Panosso, Prefeito Municipal. Gil do Roque Busato, Secretário Municipal da Administração. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, e Comissão de Desenvolvimento Urbano, Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente. Aparecer Conjunto nº 10 de 2022, Projeto de Lei nº 009 de 2022, Ementa, Autoriza a Convocação de Profissional de Veterinária para Regime Complementar de Trabalho. Relatora, Vereadora Aline Ferrari Cairan. Conclusões da Relatora. Trata-se de Projeto de Lei que objetiva a convocação de servidor da área de Medicina Veterinária para Regime Complementar de Trabalho, tendo em vista o termo de cooperação existente entre o abatedouro Piovesan e o nosso município. Segundo a justificativa do referido projeto, a medida é necessária, uma vez que o profissional cedido está de férias e precisa ser substituído temporariamente. O projeto em análise obedece os ditames legais, não havendo óbice em relação ao mérito. Ademais, está instruído com impacto orçamentário financeiro. Deste modo, essa relatoria é favorável à aprovação. É o relatório. Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2022. Aline Ferrari Cairan, Relatora. Parecer conjunto das comissões especificadas. Os integrantes das comissões acima declinadas, após as ponderações da senhora relatora e análise do projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, evitem parecer favorável. Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2022. Vereador Belonir Vendrúsculo, vereador Antônio Luiz Pinheiro, vereador Raul Pazuc da Silva, vereador Gabriel Germano Lamonato, vereador Giovanni Sarturi, vereador Reginaldo Ambroasio Pelegrin, vereador Jorge Alain Sousa, vereador Jacques Douglas Oliveira e vereadora Aline Ferrari Cairan. Coloco em discussão o projeto de lei número 009-2022. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Raul Pazuc. Bom, é um projeto simples que busca apenas substituir o profissional que estará de férias. E se tiver questionamento referente ao tempo de convocação, é lei que não pode convocar menos de 90 dias. Por isso que diz ali na exposição de motivos e também no corpo do projeto. É até 90 dias, mas é obrigatório a convocação ser de 90 dias. não pode ser inferior a isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Raul, pelos esclarecimentos. Projeto ainda em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação o projeto de lei número 009-2022. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Projeto também aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito que o senhor secretário faça a leitura do projeto de lei número 010-1 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre a necessidade temporária e excepcional de interesse público, autoriza a contratação em caráter temporário e emergencial e da outras providências. E do parecer conjunto número 012-2022, da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, e da Comissão de Bem-Estar Social. Projeto de Lei nº 10 de 1º de fevereiro de 2022, qual dispõe sobre necessidade temporária e excepcional de interesse público, autoriza a contratação em caráter temporário e emergencial e da outras providências. Artigo 1º. Considera-se necessidade temporária e excepcional de interesse público para os efeitos desta lei as contratações que vierem a ser definidas em lei específica nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal e artigo 233, 3º da Lei Complementar, no 001 de 1990, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Federico Westphalen. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal ao contratar em razão de excepcional interesse público na área de educação que segue. Quantidade 6, cargo, servente, cargo horário semanal, 40 horas, padrão 2, coeficiente de remuneração, 1,70. Parágrafo 1º. As atribuições e os requisitos do cargo de que trata esse artigo estão constantes na Lei Municipal nº 1.424, de 20 de agosto de 1990. Parágrafo 2º. A contratação temporária prevista será realizada mediante processo seletivo simplificado ou, em caso de processo pré-existente, será seguida a ordem de classificação. Artigo 3º. O contrato de que se trata a lei será de natureza administrativa, com prazo de seis meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária. Órgão 6º. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Unidade 06.01, Manutenção da Educação Básica, Fundeb. Projeto Atividade 06.01.2.020, Despesas de Pessoal, Educação, Ensino Fundamental, 30% Fundeb. Órgão 06º. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Unidade 06.01, Manutenção da Educação Básica, Fundeb. Projeto Atividade 06.01.2.061, Despesas de Pessoal e Educação, Ensino Infantil, 30% Fundeb. Órgão 06º. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Unidade 06.02, Manutenção da Educação Básica, MDE. Projeto Atividade 06.02.2.028, Manutenção das Despesas de Pessoal, Ensino Infantil, MDE. Órgão 06º. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Unidade 06.02, Manutenção da Educação Básica, MDE. Projeto Atividade 06.02.2.029, Manutenção das Despesas de Pessoal, Ensino Fundamental, MDE. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Federico Westphalen, ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2022. José Alberto Panosso, Prefeito Municipal. Pareceres conjuntos. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, Comissão de Bem-Estar Social. Parecer conjunto número 12, barra 2022. Projeto de Lei nº 010, barra 2021. Ementa. Dispõe sobre a necessidade temporária de excepcional interesse público, autoriza a contratação em caráter temporário e emergencial e da outras providências. Relator Raul Pazuque da Silva. Conclusões do relator. O Projeto de Lei nº 10, barra 2022, tem a finalidade de contratação de seis profissionais na qualidade de serventes a ser disponibilizado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A contratação destina-se a suprir as necessidades temporárias do interesse público às secretarias municipais, em especial à Educação, Saúde e Administração. Essa demanda manifesta-se em decorrência dos desfalques que acometem a administração pública, visto que por ocasião de aposentadorias, licenças, auxílio-doença, férias e demais causas de afastamento, em o quadro de servidores municipais, em especial na função de servente, ficam em desvantagem. Logo, essa relatoria entende que não há óbice legal e constitucional sendo favorável à aprovação. É o relatório. Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2022. O vereador Raul Pazuque da Silva, relator. Aparecer conjunto das comissões especificadas. Os integrantes das comissões acima declinadas, após as ponderações do senhor relator e análises do projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito e mito em parecer favorável. Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2022. Vereador Belonir Vendrusco, vereador Antônio Luiz Pinheiro, vereador Raul Pazuque da Silva, vereador Gabriel Germano Lamanato, vereador Giovanni Sarturi, vereador Reginaldo Ambroso Pelegrim, vereador Inácio Roberto Panosso Júnior, vereador Antônio Luiz Pinheiro, vereador Belonir Vendrusco. Coloca em discussão o projeto de lei nº 010-2022. Requerimento, senhor presidente. Não, não, é só a questão de um... Falei em discussão. ...de um equívoco, eu acho que teve na exposição de motivos ali, que está anexado junto ao projeto, onde diz que esses profissionais serão cedidos à Secretaria de Educação, Saúde e Administração. Mas como as dotações orçamentárias são só da educação, e nós até conversamos com a secretária de Educação, esses profissionais vão todos para a educação. Era só esse pequeno detalhe, o projeto em si está deixando bem claro só na exposição de motivos que teve esse equívoco. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Raul. Constará na ata a sua explicação e sua observação referente à exposição de motivos do projeto de lei. Vereador Nico Pinheiro, com a palavra. É apenas também uma observação. No artigo 2º, da quantidade de pessoas a serem contratadas, tem em numeral 06, por escrito 1. Então, embora na parte positiva conste 6, aqui foi um erro de digitação, imagino eu. Obrigado pela colocação, Nico. Realmente... Aqui no aparelho, não é? Alô? Está ok. A gente vai tentar solucionar. Realmente, se está errado, a gente vai tentar fazer essa correção aí, constar em ato também. Até porque é notório que o que vale é por extenso, né, doutor? Então, muito boa a tua colocação aqui. Numeral e está por extenso, em vez de 6, está 1. Com constanata também. Obrigado, tá, vereador. Coloco ainda em discussão o projeto. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 010-2022. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito também ao senhor secretário que faça leitura do projeto de lei número 011, de 1º de fevereiro de 2022. Autorizo o Poder Executivo a celebrar o convênio de cooperação com a sociedade beneficente do Hospital de Caridade, nosso HDP, e da outras providências. E do parecer conjunto número 014, da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, e da Comissão de Bem-Estar Social. Projeto de lei número 11, de 1º de fevereiro de 2022. Autorizo o Poder Executivo a celebrar o convênio de cooperação com a sociedade beneficente do Hospital de Caridade e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar o convênio de cooperação com a sociedade beneficente do Hospital de Caridade, escrita no CNPJ 92 404 789 barra 0001, traço 64, para fins de repasse financeiro visando a manutenção da UTI, unidade de terapia intensiva, na sociedade beneficente do Hospital de Caridade. Artigo 2º. Os recursos serão repassados em 12 parcelas, no valor de R$ 130 mil, a sociedade beneficente do Hospital de Caridade, durante a vigência do convênio, que será pelo período de 12 meses, a contar da data da sua assinatura. Parágrafo único. O repasse poderá ser suspenso, se ficar caracterizado o descumprimento do convênio, ou a não prestação de contas das parcelas. Artigo 3º. O convênio que se trata esta lei, tem como finalidade garantir o atendimento da população do município de Filipe do Westphalen, visando a manutenção da UTI, unidade de terapia intensiva, da sociedade beneficente do Hospital de Caridade, através da implementação do programa de cooperação, mediante cláusulas e condições, dentre as quais deverão constar as seguintes. Inciso 1º. Incumbe ao município a obrigação de repassar recursos financeiros da sociedade beneficente do Hospital de Caridade, conforme segue. A Línea A. O montante de até R$ 1.560.000,00, em 12 parcelas de R$ 130.000,00. Inciso 2º. Incumbe à sociedade beneficente do Hospital de Caridade a obrigação de... A Línea A. A continuidade de funcionamento e de atendimento na unidade de terapia intensiva UTI adulta, visando dar assistência em tratamento intensivo no hospital, de acordo com a tecnologia disponível, a especialização dos recursos humanos disponíveis, e na área física disponível. A Línea B. Prestar contas quanto à aplicação dos recursos referidos no inciso 1º, a linha A desse artigo, da seguinte forma. Inciso 1º. A partir do 1º repasse, a prestação de contas se dará de forma parcial, mediante apresentação periódica da aplicação dos recursos financeiros recebidos no mês anterior, através de documentos fiscais e de relatório das atividades envolvidas, que deverá conter a assinatura do presidente e da diretora da conveniada, observando também outros procedimentos de controle que constarão no convênio. Inciso 2º. A prestação de contas final se dará em até 60 dias após o período de vigência do convênio, que será constituída do relatório de cumprimento do objeto e acompanhada de documentos comprobatórios. Parágrafo único. O pagamento da primeira parcela será realizado imediatamente após a assinatura do convênio. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 08, Secretaria Municipal de Saúde. Unidade 01, Fundo Municipal de Saúde. Projeto Atividade 1.177. Apoiar a manutenção de unidade de terapia intensiva, UTI. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Ficarico-Vesfalha, no primeiro dia do mês de fevereiro de 2022. José Alberto Panos, Prefeito Municipal. Thais Candaten, Secretária Municipal de Saúde. Pareceres das Comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Comissão de Bem-Estar Social. Parecer Conjunto nº 14, barra 2022. Projeto de Lei nº 11, barra 2022. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com a Sociedade Beneficiente do Hospital de Caridade e da Outras Providências. Relator. Vereador Raul Pazuque da Silva. Conclusões do relator. O presente projeto de lei que autoriza a celebração de convênio de cooperação com a Sociedade Beneficiente do Hospital de Caridade Divina Providência, com repassos e recursos financeiros, visando a manutenção da UTI, unidade de terapia intensiva na Sociedade Beneficiente do Hospital de Caridade. O projeto tem por base a autorização legislativa para repassar R$ 130 mil, pelo período de 12 meses para o HDP, em razão do despacho e decisão homologada pelo excelentíssimo senhor juiz Marco Aurélio Antunes dos Santos, juiz de Direito da Comarca de Frederico Westphalen. Destaca-se a celebrada acordo judicial entre o Hospital de Vida Providência e o município de Frederico Westphalen para o auxílio na manutenção da unidade de terapia intensiva, na ação judicial nº 502395-33.2021.8.21.0049. O presente projeto especifica as dotações orçamentárias para as quais correrão as despesas com a contratação, bem como apresenta o impacto orçamentário financeiro. Logo, essa relatoria entende que não há ópice legal e constitucional sendo favorável à aprovação. É o relatório. Salto das Comissões, 7 de fevereiro de 2022, vereador Raul Pazuc da Silva, relator. Parecer conjunto das comissões especificadas. Os integrantes das comissões acima declinadas, as posas ponderações do senhor relator e análises do projeto de lei em questão, especialmente com tão mérito, emitem parecer favorável. Salto das Comissões, 7 de fevereiro de 2022. Vereador Belonir Vendrúsculo, vereador Antônio Luiz Pinheiro, vereador Raul Pazuc da Silva, vereador Gabriel Germano Lamonato, vereador Giovanni Sarturi, vereador Reginaldo Ambrósio Pelegrim, vereador Inácio Roberto Panosso Júnior, vereador Antônio Luiz Pinheiro e vereador Belonir Vendrúsculo. Obrigado, vereador Jorge Alain. Coloca em discussão o projeto de lei número 011-2022. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jorge. Obrigado, presidente. Boa noite a todos os meus colegas, boa noite ao pessoal que está nos assistindo, nos escutando, a todos os presentes aqui na sala. É um prazer estar aqui mais uma vez no plenário, discutindo coisas de Federico Westphalen. Fico muito feliz com esse projeto e quero aqui dar os parabéns a muitas pessoas envolvidas, ao HDP, ao Poder Judiciário, mas especialmente ao Poder Executivo de Federico Westphalen. Mais uma vez, a conta da saúde cai em cima dos municípios. E, mais uma vez, os prefeitos e seus secretariados, seu povo, têm que pagar uma conta que, na verdade, deveria ser dever do Estado e dever da Federação. Fico triste, por um lado, por não ter esse recurso do Poder Estadual ao Poder Federal para compensar um bom funcionamento da UTI, mas fico feliz no interesse e o Poder Executivo em ajudar a UTI de Federico Westphalen, que não só ajuda a Federico Westphalen, como está no projeto, ajuda vários municípios da região. Sou plantonista lá e vem gente de todo o Rio Grande do Sul para a nossa UTI. Mas quem paga a conta, infelizmente, é Federico Westphalen, na sua grande maioria. Fica aqui, então, o agradecimento, como médico também, do corpo clínico e médico da UTI, mas também como vereador, da preocupação com o HDP, o Judiciário, o Executivo, nós, vereadores, em trazer uma saúde de qualidade para a nossa população. E fica aqui o desejo de que, realmente, o Estado e a Federação, quando querem implementar, e com certeza devem implementar, saúde de qualidade, também devem pagar. Mandar dinheiro para os municípios, fazer uma boa saúde, e isso está muito aquém do que a gente precisa. O gasto estimado da nossa UTI é R$ 400, R$ 450 mil por mês. E R$ 130 mil vai ser do Poder Executivo de Federico Westphalen. A gente entende que vai ajudar, não é o suficiente, mas a gente tem também o lado dos municípios que estão tendo que pagar essa conta, que, na verdade, não deveria ser deles. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge Alain. Projeto ainda em discussão? Requerimento. Com a palavra, vereador Niko. Eu ratifico e até endosso quase na sua totalidade as palavras do vereador que bem-decedeu, ressaltando para que seja do conhecimento da população que está assistindo a essa sessão, que a medicina de grande complexidade, evidentemente que tem que ser da alçada da União. E o tratamento extensivo é óbvio que é de grande complexidade. Então, na ausência dos governos federais e estaduais, não totalmente, sejamos justos, que eles também contribuem, mas não na sua totalidade ou de um valor que realmente só pesasse menos para os municípios. Sou plenamente favorável à aprovação do projeto. Obrigado, vereador Niko. Projeto ainda em discussão? Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Raul. Só para concordar plenamente com o que os meus dois colegas falaram anteriormente, mas referente à saúde pública, a gente sabe que temos algo que há anos é falado, que é referente à tabela SUS, que não tem atualização. E isso todos nós temos que fazer uma cobrança aos nossos deputados federais, de todos os partidos, porque nunca teve interesse de ninguém de atualizar a tabela SUS. E se os hospitais, não só a HDP, estão nessa situação, um dos motivos é a não atualização da tabela SUS. Enquanto os deputados não pararem, às vezes, com algumas coisas que não são interessantes para o nosso país e realmente sentarem e discutirem, botarem na mesa esse assunto, reverente à saúde, os hospitais sempre vão ficar nesse atoleiro aí, nunca vai fechar a conta mesmo. Claro que saúde pública não há recursos que cheguem, mas com certeza se nós revermos a tabela SUS aí, vai ajudar muito os hospitais e os municípios, que como bem falaram aqui, são os que estão pagando a conta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Raul Pazuki. Projeto ainda em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação o projeto de lei nº 011-2022. Quem for favorável permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado por oito votos a favor e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei nº 012-1 de fevereiro de 2022. Dispõe sobre a necessidade temporária e excepcional de interesse público, autoriza a contratação em caráter temporário e emergencial e da outras providências. E do parecer conjunto nº 013-2022, da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, e da Comissão de Bem-Estar Social. Projeto de lei nº 12, de 1º de fevereiro de 2022. Dispõe sobre a necessidade temporária e excepcional de interesse público, autoriza a contratação em caráter temporário e emergencial e da outras providências. Artigo 1º. Considera-se necessidade temporária e excepcional de interesse público, para os efeitos desta lei, as contratações que vierem a ser definidas em lei específica, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal e artigo 233, 3º da Lei Complementar, no 001 de 1990, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Federico Westphalen. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a contratar, em razão de excepcional, interesse público na área da saúde, que segue Quantidade 2º. Cargo condutor de veículo de emergência, cargo horário semanal 40 horas, padrão 5, coeficiente de remuneração 3,25. Parágrafo 1º. As atribuições e os requisitos do cargo de que trata este artigo estão constantes na Lei Municipal nº 1.424, de 20 de agosto de 1990. Parágrafo 2º. A contratação temporária prevista será realizada mediante processo seletivo simplificado ou, em caso de processo pré-existente, será seguida a ordem de classificação. Artigo 3º. O contrato de que trata a presente lei será de natureza administrativa, com prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária. Órgão 08, Secretaria Municipal de Saúde, Unidade 08.01, Fundo Municipal de Saúde, Projeto Atividade 08.01.2049, Manutenção das despesas de pessoal ASPS. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Federico Westphalen, ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2022. José Alberto Panosso, Prefeito Municipal, Thais Candaten, Secretária Municipal de Saúde. Pareceres das Comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, Comissão de Bem-Estar Social. Parecer Conjunto nº 13, barra 2022. Projeto de Lei nº 12, barra 2022. Ementa. Dispõe sobre necessidade temporária de excepcional interesse público, autoriza a contratação em caráter temporário e emergencial, e dá outras providências. Relator, vereador Raul Pazuc da Silva. Conclusões do relator. O presente projeto de lei dispõe sobre a contratação de dois condutores de veículos de emergência. O contrato será a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez. Consta no projeto a carga horária semanal, bem como o coeficiente de remuneração. Também se encontra junto ao projeto as dotações orçamentárias por onde correrão as despesas decorrentes desta lei. Cabe destacar que a contratação desses profissionais será de grande importância para a composição do quadro de funcionários, uma vez que auxiliarão a Secretaria Municipal da Saúde a manter o ótimo trabalho frente às demandas do município. Logo, essa relatoria entende que não há óbice legal e constitucional sendo favorável à aprovação. É o relatório. Saldo das comissões, 7 de fevereiro de 2022. Raul Pazuc da Silva, relator. Parecer conjunto das comissões especificadas. Os integrantes das comissões acima declinadas, após as ponderações do senhor relator e análise do projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, imitem parecer favorável. Saldo das comissões, 7 de fevereiro de 2022. Vereador Belonir Vendrusco, vereador Antônio Luiz Pinheiro, vereador Raul Pazuc da Silva, vereador Gabriel Germano Lá Monato, vereador Giovanni Sarturi, vereador Reginaldo Ambrósio Pelegrim. Vereador Inácio Roberto Júnior, vereador Antônio Luiz Pinheiro, vereador Belonir Vendrusco. Obrigado, vereador Jorge Alain. Coloquem em discussão o projeto de lei número 012-2022. Não havendo mais discussão, coloquem em votação o projeto de lei número 012-2022. Quem for favorável permaneça como está, e quem for contrário que se manifeste. Projeto também aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Obrigado, senhor. Declaro inserada a presente sessão. Boa noite a todos.